Grupo Fuan Hakmatek celebra o Loro Mundial Yoga e a Suco Seloy Malere, posto administrativo Aileu Vila, município Aileu. Enquanto celebramos o Loro em existência, Grupo Fuan Hakmatek, Badahuluk. Relaciona a celebração Loro Mundial Yoga Nian, sábado e fim de semana, Grupo Fuan Hakmatek celebra o Loro de Aproveita e Visita Fatin Turismo Comunitário. O Loro Mundial Yoga Nian, sábado e fim de semana, Grupo Fuan Hakmatek, Badahuluk, o tema Yoga e a Família, no Yoga e a Uma. A gente é o grupo Fuan Hakmatek, porque é um dia, e a gente celebrou o aniversário de Aproveita e Visita Fatin Turismo Comunitário. Então, a gente celebrou o objetivo de celebrar Yoga e a Suco Seloy, e a gente celebrou a Nassau Hoto Tia Global, celebrou o Loro Mundial Yoga Nian. A gente celebrou a Nassau Hoto Tia Global, celebrou a Nassau Hoto Tia Global, celebrou a Nassau Hoto Tia Global, que o Loro Mundial Yoga Nian. A gente lembrou, acho que, esencialmente, a maioria dos equitados, esencialmente, a maioria dos equitados. A gente lembrou, o Loro Mundial vai continuar em consequência. A zwei equitados das qual é o rangeio de barbas, a maioria das here navidadas. Obrigado.